Não! Não! Eu não ataquei um destes! Eu não acredito! Eu ataquei um destes! Eu ataquei um zombie pigman! Eles vão estar todos chateados comigo! Como é que é pessoal? Aqui é o Dr. Master e estamos de volta aos mapas dos inscritos! Sim pessoal! Finalmente este passo voltou! E porquê que ele parou? Porque eu andava a receber mapas muito, muito iguais! E sinceramente agora deu uma saudade de fazer esta série que já é bem velha aqui no canal! Então estamos de volta para os mapas inscritos! Aqueles passam, vocês enviam os mapas e eu faço-os aqui no canal! Bom, hoje estamos aqui com um mapa chamado A Vila Infectada! Ou seja, é o regresso de mapas criados por vocês! Por isso já podem enviar-me essas informações! Vão estar no final deste vídeo! Bem, A Vila Infectada é um mapa de aventura! É um mapazinho de aventura! Temos aqui a história para nós lermos! E vou passar a dar uma pequena leitura do que é que nós vamos nos encontrar aqui! Bem-vindo a mais um mapa de aventura! A Vila Infectada! Objetivo! Passar pelos 4 capítulos e fugir no helicóptero do exército! Com o exército estarás a salvo! Tenta não morrer e enfrenta os zombies! Terás de seguir as tochas de redstone! No final de cada capítulo tem checkpoints e itens melhores! Há algo espalhado pelo mapa no último capítulo! Regras! Jogar em modo aventura! Ok, já coloco em modo aventura! Não usar mods! Apenas optifine! Nem sequer optifine eu tenho! Mas tenho o mod das sombras! Já devem ter reparado! Na versão 1.7.2! Jogar na versão 1.6.2 ou superior! Sim! Jogar normal ou difícil! Pode dar TP! O TP é ser em multiplayer! Mas como eu vou jogar a solo não faz mal! Boa sorte! Boa sorte também para vocês! Ok! Game Mode 2! O modo aventura! Está em dificuldade normal! E estou sozinho! Bem! Vai para aqui! Vou levar setas! Isto! 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 E comida! Vamos lá começar a equipar! Isto! Isto! Deve estar lindo! Lindo! Olha para isto! Lindo! Ok! Olha! Ganhamos um achievement! Uh! Há setas para ali! Eu vou levar mais umas quantas setas! Não acaba de ser preciso! E outra espada extra! Pronto! E mais uma comida extra! Pronto! 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 Tá! Fica aqui assim a espada extra! E é! Estamos prontos a começar pessoal! Boa! Bora lá! Mais um foquetezinho antes de termos de agora! Isto é de cor! É sempre a mesma cor! Bem! Começara! É de noite! Isto é sempre de noite! Já estou a ouvir o que me parecem ser zombies! Hum! Aqui está segura! Ah não! Fechar a porta! Estou sozinho pessoal! Por isso é mais difícil! Ah calma! Vou seguir as tochas de redstone! Ok! Redstone vai por aqui! Redstone vira à esquerda! Oh! Mig! Desculpem lá! Desculpem lá! Desculpem lá! Não dá! Não dá! Não posso parar! Não posso parar! Esquerda à direita! Esquerda à direita! Creeper! 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 Oh man! Oh my god! Ok! Tocha de redstone! Está aqui um botão! Eu vi um botão! Eu consegui ver um botão! Fecha-te! Fecha-te! Ah sério! Já conseguimos! Comer um bocado de bolo! Deitar! As homens... Pois! Para que servas para as... Lá as homens por perto! Vem cá! Morre lá! Não! Venham cá! Morram! A sério! Vocês abrem botões! Não abrem! Não... Não... Não querem morrer! Abram outra vez! Está aqui a levar um pequenininho! E está a arder! Depois de me arder a mim! Eu preciso que vocês morram para fazer checkpoint! Vá lá! Por favor! Deixem só comer um bocadinho! Pera aí! Vou precisar de uma coisa! Eu vou vocês morrem! Vocês morrem tipo na boa! Na boinha! Tipo vocês morrem para eu dormir! E tal! Hã? Um negócio da China amigos! É um negócio da vossa vida! Claro! Rápido Master! Master! Dorme! Há homens por perto! Senhores do mapa! Como é que eu vou dormir? Whatever! Olha! E se fores... Listo! Vamos lixar! Itens que eu quero que teleportes para o outro lado! Não quero nenhum! Ok! Esqueçam! Vou deixar... Isto aqui não quer isto para nada! Vou deixar aqui uma espada extra! E umas setas extra! Tá! Daqui vou levar... Melancia! Poção de regeneração! Olha! Chestplate melhor! Espada a continuar de ser de pedra! Aqui é mais 5! Aqui é mais 5! Tudo bem! Posso trocar por esta que está velha! Posso trocar por esta que está velha! Posso trocar por esta aqui assim! O meu chestplate... Vou trocar... Este que não presta por o de ferro! Posso trocar este aqui! E... Olha! Checkpoint! Deixa eu ver! Deixa eu ler! Isto é um... Checkpoint! Aqui podes recuperar a tua fome! E ter melhor equipamento! Dorme! E vai para o próximo capitulo! Eu não consigo dormir pessoal! Deixa eu ver! Não consigo dormir! Porque eles estão aqui todos! É! Isto é um... Posso considerar um pequeno bug! O que eu vou fazer pessoal! Não sei se vai dar! Vou fazer aqui o... Spawn! Point! Point! Acho que se viu mal! Barra! Spawn! Point! Ok! Gravei aqui! Dei aqui! Spawn Point! Porque não alterou! Capítulo 2! Capítulo 2! A Floresta! Vou alterar a rua! Esta é a floresta! Não me estou a gostar! Não me estou a gostar! Não me estou a gostar! Ok! Vai nascer aqui! Zombie! Vai nascer aqui! Está cheio da reação! Está aqui uma! Creeper! Oh man! Vá lá! Não! Não! Explode aí! Vá! Explode aí! Vai lá! Zombie irritante! Zombie irritante! Zombie irritante! Zombie irritante! Às 10 horas! Mas cansei que estou a fazer isto pessoal! Sozinho! Supostamente eles teriam de ser em multiplayer! Mas o desafio para mim é mesmo fazer sozinho! Tipo... Mais difícil! E só apenas vão a passar! Ok! Fugir! 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 Isto o modo das sombras é lindo! Diga-me que disserem é completamente lindo! E lá baú espalhados pelo mapa! Está ali um baú! Uou! Uou! Eu sou amigo! Tipo... Eu não vos bati! Oh! Espada encantada! É mesmo isto que eu precisava! Batata! 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 Está cozida! Tão bom! Ok! Ok! Preciso de regenerar-me! Preciso de comer! Sim! Comer uma batatinha boa! E agora recuperar a vida! Ok! Vocês podem... Quem é que me bateu? Oh! Bate lá o lixar! Mas vou fugir daqui! Vou fugir daqui sinceramente! Não estou aqui a fazer nada! Espera aí! Temos algum baú? Não! Vou na água! Oh! Oh! Oh bebê! Então! Bebês! Bebês! Vamos lá lixar! Fica mas é... Ok! Consegui passar! Consegui mesmo passar! Mais uma vez! Pessoal! Isto parece quase um bug! Tipo... Não podem pôr aquilo ali assim! Posso encantar! É pá! Vou matar mais algum só! Rápido! Vou matar só um rápido! Para ganhar um bocadinho de XP! Ok! Vou encantar uma espada nova! Pronto! 7! Já tenho que ser de XP! Não! Aranha! Aranha bonita! Pessoal! Já reparam que a minha voz está estranha! Que eu estou com uma amigdalite! Hum! É sempre tão bom ter uma amigdalite! Ah! Que lá o baú transporta as coisas! Oh! Espada de ferro! Vou encantar a espada de ferro! Ah! Vai a pouco uma tocha sem querer! Bem! Esta espada encantada fica! A de ferro obviamente vai para aqui! Hum! Pãozinho! 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 Para mim! Vamos lá encantar! A nossa espada de ferro aqui! E vamos ter este nível que vai ter afiado 2 e repulsão 1! Boa! Peço imensa desculpa! Minha garganta está mega seca! Bem! Mais uma vez pessoal! Como não dá para dormir! Vou ter que usar o... Spawn! Point! Vai dar ao mesmo pessoal! Basicamente é que vou dormir! Só que não fica de dia nem nada disso! O... Esgoto! Não! Não! Oh Deus! A sério! Ok! Tocha de redstone! Supostamente serão para aqui! Supostamente serão para aqui! Assim! Estou um bocado perdido! Vou em frente! Vai para ali ataque um zombie! Não! Não! Eu não ataquei um destes! Eu não acredito! Eu ataquei um destes! Eu ataquei um zombie pigman! Eles vão estar todos chateados comigo! Que acho que me enganei completamente! Foi no caminho! Espera aí! O que é que há aqui? Não! Aqui não há nada! Não! Não! Enganei-me mesmo no caminho! Completamente! No caminho! Não! Oh! Espera aí! Espera aí! Espera aí! Não me batam! Não me batam! Não me batam! Sai! Sai! Não! Vai lá! Eu vai-me matar! Eu vai-me matar! Eu vai-me matar! Ok! Preciso comer! Preciso comer! Regeneração! 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 Sai daqui, sai daqui, sai daqui, sai daqui, vai. Pene-ninho, pequenos, grandes, todos, vou morrer, vou morrer por trás. Uau, vou morrer por trás. Que frase bonita, estou a brincar. Ok, estou sozinho, também só ainda morri uma vez, vai. Não, aquilo ali está a dar problemas. E aqui não vejo nada. Vai lá, morre. Como combinado, morro simplesmente. Não custa nada, não me dá nada. Tipo, para vocês morrerem simplesmente, eu fico feliz. Os homies, pequenininho, vai. Comer de novo. O homie pigman, não, para de me atacar. É para onde, afinal. Cara, se eu apanhar todos os XP. Eu vou encantar a outra espada destas. Não, não, juros, para onde é que é para ir? Estou a começar a ficar confuso e nervoso. Ok, morre. Saiam daqui só, saiam só daqui, vá. Saiam só daqui. Saiam só daqui. Saiam. Que zombi irritante, meu Deus. Ah não. Sai daqui Remedy. Desculpa Remedy. Ok, é de dar para ir por aqui. Não, não sei o que estou a fazer. Não sei onde estou, não sei o que estou a fazer. Tocha precisa-se. Não sei, juros. Onde é que eu estou? O brilho está no máximo. O que eu fiz? Ah, gráfico está. E a sério, não se vê mesmo nada. Vou fazer Barra Kill. Ok, renascer. Vamos continuar para ali mais uma vez. Ok, mais uma vez o esgoto. O esgoto não tem tochas de red, son. Não tem. Não dá para ir para ali, para lado nenhum. Isto não vai ter a lado nenhum, ok. Um bocadinho de isto. Acredito que vocês irem para aqui. Parem lá, vá. Zombies, zombies. Agora a sério. Vamos parar, está bem? Vamos parar, está bem? Vamos em frente, pronto. Agora a dica é ir em frente. Está a perceber onde isto vai ter em frente. Quem é que me está a bater? Opa, eu caí num buraco outra vez. Vá, mata-me, mata-me. Vá, quero lá saber, mata-me já. Pronto, morri para um zombie. Sem estar a ver o que eu estava a fazer. Mas pronto, morri para um zombie. Ai, ai. Ah, isto já tinha dois a tocar. Ok. Aqui isto não se vê mesmo nada, juro-vos. Eu não sei se estou a ir bem, se estou a ir mal. Para aí. Partilha, o que é que se passa aqui dentro? Não, isto é só um checkpoint, desculpa. É só um spawn. Para que a pessoa não para um prato vir. Como é que eu vou... Isto é impossível. Ok, ok. Muita experiência. Eu vou encantar uma espada do caraças. Ou então armadura, ou então tudo. Sei lá, já. Aqui não posso ir. Para aqui. Esse cara também não. Não, nem vou arriscar já. Espera aí. Minha próxima hipótese. Sala daqui, zombie da mãe. É da mãe, meu. Ok. Eu estou levando porrada nem sei do que. Tipo, eu caí num buraco. Ok, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou organizar os itens aqui. Que já me estão irritados também. Um bocado desorganizados. Ok. Tu vais para aqui. A minha espada já está a ficar fraca. Eu vou já encantar outra espada destas. Ok, esta espada tem um flamejante 1. Olha aí. Parece porreiro. Isto vai para aqui. Isto vai para aqui. Isto vai para aqui. Isto vai para aqui. Pronto. Vou tentar enfrentar mais uma vez. Finalmente consegui perceber como é que se passa isto pessoal. Custou, mas consegui. Eu tinha que vir cá ao fundo. Bem lá ao fundo. E saltar aqui uma cerca. E então continuar em frente. Só que o meu continuar em frente. Equivale sempre a morrer aqui nesta zona. Ok. Ainda não é para subir aqui. Eu morri às portas da saída. Olha aqui. O meu x-espelho. Aqui. 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 Sobe rápido. Fecha isto. Ok. A porta partiu-se. Não interessa. Fui teleportado. Para aqui. Pronto. Para a zona com perigo de morte. Exército. Ok. Isto é uma porta. Vai ter aonde? Não vai ter aonde nenhum. Isto parece o início. Onde eu comecei. Ok. Uma porta nova. A bolinha. Oi. Dá para dormir? A amostra por perto. Eu sei que há amostra por perto. Amigos. E ok. Tenho aqui. Pezinhos. Mais setas que eu vou levar. Só porque sim. Tenho. Poção de cura. Salpico de cura. E tenho arco encantado. Ou seja. Isto vai para aqui. Não quero isto para nada também. Como é óbvio. Vai para aqui. E isto. Vou tocar agora. Espera aí. Só trocar isto. Este assim. E vou colocar aqui outro salpico destes. De cura. Bem. Tá. Preciso de outra coisa rápida. Espera aí. Sabe o que eu vou fazer? Agora sim. Vou colocar aqui dentro deste baú. Eu vou colocar isto assim. Todas coisas que eu posso querer. Que algumas pelas irem ser teleportadas para outros sítios. Qual é que será o próximo? Não sei. Mas sabe uma coisa que eu sei pessoal. É que vamos ficar por aqui. Este foi o primeiro episódio aqui da Vila Infetada. Há para então mais um episódio para acabar isto aqui. E não se esqueçam de enviar os vossos mapas. Está na descrição o mail para mandarem. Enviem o vosso mapa com um título sugestivo para eu ver. Não coloquem apenas mapas inscritos. Ou mapa dos fãs. Coloquem o título sugestivo. E eu dou sempre mais valor a mapas que levem um vídeo. Ou com então printscreens. E com uma boa descrição do mapa que eu vou encontrar. Eu quero mapas de aventura. Quero mapas de sobrevivência. Quero mapas de quiz. De qualquer coisa. Se eu gostar pessoal. Sem promessas nenhumas. Mas se eu gostar. Eu farei então. Os mapas aqui. Espero bem que vocês tenham gostado deste regresso. Deste episódio da Vila Infetada. Não me percam o próximo episódio. Gosto de favorito para apoiar. E pessoal. Um grande abraço. Até já.